Beleza? Estamos chegando ao teste agora, certo gente? Vamos tirar É anti-horário, certo gente? Não vamos esquecer Vamos agora pôr a grade Tudo prontinho, tudo isoladinho, como vocês podem ver Fique-se o capacitor bonitinho aqui, ó Use o enfoca-gato Fique-se para não ficar solto, né gente? Ó E aqui agora nós vamos fechar, certo? Vamos fechar e pôr para funcionar Beleza? Agora é hora Dá o seu like positivo Esteja com nós que estamos com vocês sempre Beleza? Vamos lá montando Está interrompido, né? Está quebrado na verdade É um dos enrolamentos, certo? Beleza? Então eu aqui achei aqui uma maneira de fazer funcionar Em uma só velocidade Está certo? Aqui, ó Eu banei aqui um fio aqui que não dá nada E fiz a ligação direta aqui no motor Para ele funcionar em uma velocidade só Está funcionando Então eu vou colocar aqui o fusível, né? Fusível térmico aqui, ó Tá? Vou trocar ele Certo? Vamos aqui Soldar ele aqui Para poder liberar este ventilador Este ventilador já está com uma Uma parte Interrompida Certo, gente? Mas está com a velocidade maior aqui funcionando Vou mostrar para vocês aqui, ó Beleza? Vamos aqui soldar Beleza? Vamos aqui soldar aqui A pecita Fusível, né? Fusível térmico Aqui dele é original E aqui Bom dia Bom dia Olha, eu estou com o ventilador Ele quebrou Naquela parte de cima O prato Aí eu não tenho Aquele lá não tem como Não, eu não tenho Porque as peças de ventilador aqui Eu dei tudo para o meu irmão Porque eu não tenho espaço Para guardar as pecinhas dele Então eu não tenho Aí para consertar Comprar nova Aí fica caro demais, né? Aí você tem que inventar uma moda Lá no ferrovério Ver se você consegue no ferrovério Porque a mão é barata E eu fico devendo Pronto, gente Já está soldado aí o fusível, certo? Agora eu vou ligar para vocês verem Que está funcionando Vou dar uma montadinha aqui Daqui a pouco eu retorno para vocês Beleza? Vou fazer uma ligação direta aqui Está certo? Onde vai estar anulado tudo Vai ter uma velocidade só Mas vai funcionar Vocês vão ver Bom, gente? Agora eu vou mostrar direitinho Certo? Porque eu vi uma inversão aqui No outro teste E a hélice estava virando a contrário Certo? Jogando o arco para trás aqui Então eu inverti o fio E agora eu vou terminar a filmagem aqui Que está ok Beleza? Vou mostrar direitinho Eu estava com o cliente aqui na hora Não deu para mim mostrar para vocês Bem legal Agora então eu vou mostrar direitinho Beleza? Vamos lá Vou ligar aqui no 220 A força é muita coisa, gente É força demais Tem que tomar um tempo de cuidado Para não encostar na S Certo, gente? Olha 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 Ela se estabilizada Muito quente Muita força Desse ventilador Tá? Lembrando que agora Esteja Pronto Eu tenho que mandar A gente dizer Obrigado Depois da altura de Marçal Não vou esquecer Desde que tudo está com vocês Então depois de amanhã Estarei no Marçal Conmemorando 8 anos de outubro 12 mil vídeos 12 milhões de vídeos De organizações Mais de 220 países Né? Nós nos processos Todos e idade Todas as três organizações Estou com nós Em Fundo do Marçal Estarei aí no sábado Agora dia 21 Depois da manhã Fazendo para vocês aí Um especial Em Fundo do Marçal Estarei consertando vários E fazer uma super light Ou melhor Uma mega light O dia No dia No dia Exatamente A gente morre Beleza? Aqui está puxando Ó Tá? A gente está puxando A gente está puxando A gente está puxando Beleza? Beleza? E aqui está aí O que está? De jeito Beleza? E o poder Eu espero que você É ajudando vocês Até a próxima Vou te ligar agora Ele está funcionando No 110 E está funcionando Também no 220 Certo? E é isso aí Obrigado Fica com Deus Takiô Camo Budinai Obrigado Obrigado Mesmo Bocê Hehehehehehe Seis Seis